Oi gente, eu sou a Aninha. E eu sou a Mami. E hoje a gente está aqui para o terceiro episódio das Histórias do Super Bear. Então gente, no último capítulo da história, a Fofis, a irmã do Bear, veio visitá-lo. Mas agora ela já foi embora. Então o Bear está aqui todo tristonho, jogado no chão, só pensando. O que eu vou fazer? Já sei! Eu vou perguntar para minha mãe e para meu pai quando que eu vou poder ter o meu carro e minha casa. Mami, mami! Para, hein? E foi? Quando que eu vou poder ter minha casa? Ai menino, sossega o facho, você ainda é muito pequeno. Mas com quantos anos? Quantos anos? Ah, não sei. Pergunta para o seu pai. Pai, quantos anos que eu vou poder ter minha casa? Menino, primeiro você precisa ter uma profissão. Você precisa crescer e ser adulto. Quando você for adulto e puder trabalhar, você vai poder conquistar tudo o que você deseja na sua vida. Ok, pai! Mas pai, por que eu não sou da mesma cor que vocês? Isso só acontece quando você vira adulto. Você vai se transformar e vai ser um urso branco como a gente. Mas, prepare-se. Você vai ter muitas coisas para fazer na sua vida. Espere até chegar aos 18 anos. 18, pai? Mas eu só tenho... Eu só tenho 10! Mas são 8 anos, pai! O tempo passa rápido, meu filho. Aproveite os seus dias, brinque, estude e se divirta bastante. Ai, tá bom. Ai, eu não gosto. Eu... Demora muito. Passar rápido para os pais, porque eles não querem que os filhos cresçam. Daí parece que chega em 18, 13 anos rapidinho. Mas, ou... Tchau! Mas, para a gente, crianças ou adolescentes... Criança, né? Na verdade. Passa muito devagar, porque Cat é 18 anos. Tipo, a Fofis passa muito rápido. O Bear estava tão triste que se jogou no chão, deitado, e não queria mais fazer nada da vida. E ali, ele ficou por mais alguns anos adormecido. Ai, depois de longos anos dormindo, o Bear acordou. Oi! Oi, amigo! Você tá diferente! Diferente como? Eu só dormi um pouquinho. Talvez eu tenha dormido uma ou duas horinhas, mas... Vai lá, vai lá na sua casa, que seus pais devem ter coisas para contar. Oi, mãe! Oi, pai! Barem, meu filho! Onde você esteve todos esses anos? Anos? Eu só dormi por uma ou duas horinhas. Filho, não! Você embernou por muito tempo. Você já é um adulto. Olha a sua cor! Bri, olha aqui o espelho. Ai, o que é isso no meu rosto, pai? Filho, que orgulho! Você cresceu, você já é um homem. Agora, você pode ser tudo o que você quiser na vida. Eba! Então, mami, posso controlar um carro? Pode, meu filho. Agora vai que o mundo é seu. Eba! O Barem estava tão feliz e alegre. Era o grande dia, era o momento que ele mais esperava na vida. Por enquanto, ele não podia comprar um carro para ele mesmo. Mas, ele sabia onde tinha carros que ele podia andar e se divertir agora que ele já era um adulto. O Barem não se deu conta que quando as pessoas crescem, também ganhou muitas responsabilidades. Ele precisa entrar, pegar um carro para dirigir. Antes de conseguir comprar o seu carro, ele precisa saber dirigir, na verdade. E depois, ele ainda vai descobrir, mas ele precisa de um trabalho. Quando ele chegou perto do carro, ele disse... Esse é o meu futuro carro! Ele ficou tão feliz e alegre, já subiu no carro correndo e foi partir para dar uma voltinha. Ah, isso é muito legal! Ele lá não era o melhor motorista, afinal, era a sua primeira vez. Mas, tudo bem, o que importa é que ele estava tentando e se divertindo. E ele chegou ao momento da vida que ele mais esperava. Fazer o que ele gostava e ser um adulto responsável. Quando desceu do carro, ele percebeu que ele precisava lutar e defender todo mundo. Então, ele olhou, olhou para os lados e pensou... Eu acho que eu vou proteger esse lugar. Não é minha casa, mas eu tenho que proteger. E aí, ele conseguiu descobrir qual era a sua missão. Nesse momento, ele soube qual ia ser a sua profissão. Eu já sei! Minha próxima profissão vai ser um super guarda! Então, ele decidiu ser um super policial. Ele voltou para a sua vila e foi treinar. Lutou duro para conseguir se transformar no melhor policial de todos. Eu já sei onde é que tem um lugar para mim ficar oi, para mim ficar forte e saudável. Você vai precisar lutar. Ele sabia que ele tinha que defender o mundo dos ursos de todas as coisas ruins. Então, ele começou lutar, lutar e assim ele foi crescendo e ganhando experiência. Após tantos anos de luta, o Baren conseguiu o seu lindo uniforme. Está muito bonito! Ele estava feliz e contente porque ele tinha se tornado o guardião de todas as vilas do urso. Eu sei fazer muito bem agora, Parkour. Eu vou contar para minha mãe e para o meu pai. Aliás, eu acho que eu fiquei até uns seis anos lá treinando. Eu fiquei dois anos dormindo, né? Então, mami! Mami, olha só! Eu treinei muito e consegui! Uau, meu filho! Estou tão orgulhosa de você! Agora, você é um super policial! Você é o guarda da nossa vila! Lute contra todos os bandidos e proteja os ursinhos que mais precisam da sua ajuda! Tá bom! Eu vou perguntar se alguém precisa de ajuda. É... Oi, oi, oi! Oi, Alice! Você precisa de ajuda? Oi! Aqui está tudo bem comigo! Pode ir para outro lugar que devem ter bandidos! Já sei! Oi! Oi! Você precisa de ajuda? Sim, sim! Eu vi um bandido correndo lá para cima! Você pode nos ajudar? Lá para cima aonde? Só me conte! Lá para cima! Você precisa escalar e subir o mundo da neve! Assim, mais ou menos? Isso! Lá em cima! No mundo de cima! Ah! Mas ele não dá ali! O... O Super Bear não deixa a gente subir! Eu acho que ele foi lá perto do bandido do... Do chefão da neve! Você precisa ir até lá! Tá bom! Ah! Eu vou... Eu vou... Eu vou ter que entrar aqui! Tchau, gente! Vou voltar logo! Eu já sei onde é que tem alguns bandidos! Dois bandidos! Na verdade, né? Eu já conheci esse esconderijo há muitos anos! E assim chegou o policial Barim para salvar todos os vales! E o primeiro vale que estava em perigo era o vale da neve! E ele foi por todos os esconderijo! E ele foi por todos os esconderijos e vielas! Chegando perto da casa, ele já viu a primeira reina do mal! Luta! Vai! Detona! Isso! Isso! Esse é o seu papel! O Barim estava muito feliz e contente! Ele sabia que estava sendo o melhor guardião de todos! Eu sei onde é que tem uma figurinha secreta para eu pegar bem mais ou menos aqui! E quando você pega uma figurinha secreta, ele sabia que ia se tornar um super mega guardião! Pois só os guardiões descobrem as coisas secretas do mundo! Achei! Muito bem! O Barim estava se tornando o melhor guardião de todos! Mas enquanto ele estava indo, ele olhou para longe! Oh, não! Você viu? Tem um bandido em cima do gelo! Ih, ele coçou a cabeça! Ele nunca tinha visto um bandido como aquele! E de repente, o bandido desapareceu! O Barim sabia que tinha uma missão! Ele começou a correr! Ai, o que eu faço? Ele sabia que tinha que procurar! Olhou de iglu em iglu para ver se o bandido não estava escondido lá dentro! Opa! Achei uma moeda! Ai, eles são muito desorganizados de deixar a moeda em cima da mesa! Olha, eu saio pegando tudo! Não tem problema! Eu sou um guarda mesmo! Eu guardo tudo! Hum, aqui não tem nada! Ele percebeu que nesse glue não tinha nenhuma moeda! Então o bandido devia ter passado por aí! Ai, por que você está aqui, senhor pinguininho? Eu estou escondido! Eu vi um bandido passando e eu fiquei muito assustado! Isso, eu também vi um! Olha só! Eu tenho um ruxinho de pelúcia de pinguim nas costas! Eu amo pinguim! Tchau! Tchau! Ai, eu acho que eu fui meio mal educado, né? Oi, senhor pinguinzinho! Tchau, pinguinzinho! Que isso? Eu acho que o bandido acabou congelando esse pinguim! Ai, coitado! Mas eu não consigo mais ver! Será que aquela é uma rena? Eu vou bater lá! Oi! Ó! Você é um bandido? Sim, eu sou! E agora eu vou detonar você! Não! Toma essa! E mais essa! E mais essa! Você vai ainda? Se você quer acabar comigo, você precisa passar o desafio da casa! Qual é? Eu duvido você conseguir! Ah, esse desafio aqui! Daí você vai ficar aí paradinho, daí? Sim! Aí eu não ataco mais ninguém! Tá aqui as moedas! Eu acho que era só eu pegar as moedas mesmo! Eu sou um guarda, né? Óbvio que eu sei fazer as coisas! Ai! Eu vou tomando dano? Sim, eu vou! Mas pelo menos eu vou salvar os cidadãos daqui! Eu vou dizer... Mas antes eu vou pegar um coração, né? Porque vai que eu morra! Porque senão eu não vou mais conseguir proteger ninguém! Senhora Rena! Sim! O que você deseja? Passei o desafio! Parabéns! Agora toda a população está livre dos meus malfeitos! Mas preste atenção! Eu vi um bandido correndo pra lá! Você precisa defender o nosso reinado! Nosso mesmo, viu? O que tem que ser aqui? Ai, eu achei um urso! Ué, o que será que é aqui? Ué, o que a terra está se mexendo? O Barim ficou assustado! Ele nunca tinha visto isso! Os seus pais nem haviam me contado que existia esse mundo! Era tantas coisas para defender! Ele nem sabia por onde começar! Então, ele resolveu dar uma paradinha para poder descansar! Ele ia pensar na estratégia para o bandido pegar! Então, se você quer ver a continuação desse vídeo, deixa o like! Se inscreve! E ativa o sininho para você não perder o Barim salvando o Vale das Neves! Um beijo da mamãe! E um beijo da Aninha! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!